Ai, eu nem acredito, Tadeu! É aquela mansão da famosa, não é? Sim, é aquela sim! Ai, meu Deus, eu nunca vi uma casa tão linda assim de perto! Ah, meu amor, não se preocupe! Depois que nós pegarmos o dinheiro do resgate, nós vamos comprar uma mansão muito melhor do que essa! Tem certeza que essa madame tá dormindo, não tem? Tenho certeza, sim! Ela fez show hoje! Quando ela faz o show, ela parece que até morre de tanto sono! Ah, entendi! Tadeu, toma muito cuidado! A nossa vida tá nas tuas mãos agora! Ah, fica tranquila, fica tranquila! Eu sou o segurança dela, ela jamais vai desconfiar de mim! Entendi, querido! Tem certeza que você não quer que eu entre junto com você? Não, não, não! Pode ficar aí! Quanto menos pessoa, quanto menos impressões digitais, melhor! Por falar nisso, é melhor eu colocar logo a minha luva e a minha máscara! Exatamente, querido! Qualquer coisa, eu estou aqui com o nosso rádio e eu te dou um toque, tá bom? Tudo bem, tudo bem! Eu vou entrar pelos fundos, assim ninguém vai me ver! Tá bom, meu amor! Boa sorte! Fique aí! Fique pronta pra dar fuga, tudo bem? Tudo bem, querido, tudo bem! Só não faça muito barulho! Ah, tá bom! Eu sei o que estou fazendo! Prontinho! Agora sim, mesmo que me vejam, ninguém vai me reconhecer! Eu sou muito mal! Ai, droga! Eu não sabia que tinha que fazer um beijinhozinho! Essa mulher nem percebeu que eu peguei as chaves pra tirar a cópia! Isso vai ser mais fácil do que tirar doce de criança! Vem, bebezinho, vamos embora! Não faça barulho! Opa! Mas que droga! Eu não vi esse vaso na frente! Agora eu preciso dar o fora daqui o mais rápido possível! Mas que barulho foi esse? Parece que eu ouvi o barulho de alguma coisa quebrando! Filha! Meu Deus! Mas quem foi que quebrou esse vaso? O que aconteceu aqui? Filha! Ai, que droga! Por essa eu não esperava! Quebrei aquele maldito vaso! Vamos, mulher! Liga o carro! Vamos embora! O que aconteceu? O que aconteceu? Por que você está se desesperado? Eu quebrei o vaso! Eu quebrei o vaso! Vamos! Acelera, mulher! Mas você é um inútil mesmo, hein, Itadeu! Também! Tudo eu tenho que fazer! Tudo eu tenho que fazer! E agora? Será que ela viu você ficando a beber? Ah, não sei! Não sei! Por sorte, eu estou disfarçado! Vamos embora! Pé na tábua! Vai acelerar esse carro! Você tem razão! Você tem razão! Mas também essa lata velha aqui não está nem funcionando direito! Eu falei pra você mandar esse carro pro mecânico! Ah, que mecânico aqui, mulher! Vamos logo! Pelo menos nós conseguimos pegar essa pestinha! É verdade! Você tem razão! Daqui a alguns dias... Daqui a alguns dias não! Daqui a algumas horas a gente vai estar colocando milhões e milhões de robux no nosso bolso! É verdade! É verdade! Hã? Meu Deus! Cadê a minha filha? Eu não acredito! Alguém entrou aqui dentro da minha casa e sequestrou a minha filha! Ai, meu Deus do céu! Como é que isso pode acontecer? Filha! Filha! Filha, o que eu vou fazer da minha vida sem você? Ah, por que esse bebê não para de chorar? Ah, para de reclamar! Ela deve estar com fome! Cuidado! Carro! 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 Eu perguntei o controle do carro! Faz alguma coisa! Eu estou tecidando! Eu estou tecidando! Ai, meu Deus do céu! Eu tenho! Eu acho que nós vamos sair! Eu vou sair! Segura! 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 Ah! 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 E o valor do robô que sobe desenfreadamente, eu não sei aonde as coisas vão parar, só um momentinho, eu estou recebendo aqui novas informações, nós temos a informação de que a filha de Natasha Kim foi sequestrada na noite de ontem, mas na fuga os bandidos sofreram um acidente e não há indício de sobreviventes, eu sinto muito, essa aqui é minha cara de triste, eu sinto muito Natasha Kim, nossos sentimentos pela sua filha, agora vamos de esporte, o Blocks do Futebol Clube acaba de golear o Live Topia de 5 a 1, ai que bom, essa aqui é minha cara de feliz, tá, deixa o seu like, se inscreva no canal, muito obrigado gente. Ai senhora, desliga essa televisão, já te falei, isso não faz bem para a senhora. Não, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, Antônia, eu vou desistir de tudo, eu não quero mais cantar, eu vou desistir da minha carreira. De qualquer maneira nenhuma, a senhora lutou tanto para ser uma artista famosa, e agora que a senhora está conseguindo fama, a senhora vai desistir de tudo, não, isso eu acho que vai ser até melhor para a senhora superar esse problema. Não, mas como é que eu posso pensar em cantar e fazer sucesso, sendo que a minha filha morreu, Antônia, eu não quero. Olha aqui, olha, eu vou cuidar muito bem de você, pega aqui as coisinhas que você gosta, come um pouquinho, vai dormir, descansa, é falar para o seu assessor, é cancelar os seus shows, e depois quando a senhora estiver bem, a senhora volta. Não, Antônia, muito obrigada, eu não estou com fome, eu não quero comer nada, como é que eu vou sentir fome depois de saber de uma coisa dessas? Ai, eu estou muito triste, Antônia, por favor, não me insista, eu não quero comer, eu não quero viver, eu não quero cantar, eu não quero fazer nada. Ai, eu sinto muito, senhora, eu sinto muito. Puxa vida, coitadinha, é desde ontem que ela não toma nem água. Puxa vida, eu estou aqui quase o dia todo entrando a vender as minhas balinhas para comprar o ingresso do show da Natasha King, mas eu quase não consegui vender nenhuma bala hoje. E o pior de tudo é que eu ainda nem almocei, eu vou ter que gastar o pouco de dinheiro que eu tenho para comprar algo para comer. Ah, está vindo um carro, eu tenho certeza que dessa vez eu vou conseguir. Por favor, por favor, moça, é rapidinho. Mas o que é isso? O que é isso, garota? Eu quase atropelei você, você está ficando maluca, você entrou na frente do meu carro. É, moça, eu estou vendendo umas balinhas bem gostosas, você gostaria de comprar uma para me ajudar? Ai, eu não acredito, garota, você entrou na frente do meu carro, eu quase te atropelei só para vender uma balinha. Ai, olha bem para a minha cara, eu estou ocupada, eu tenho uma reunião, falta cinco minutos, sai da minha frente, vai, por favor. Ai, dá licença, sai garota. Ah, nossa, poxa vida, que mulher mais namorada, o que será que ela tem? Ai, que absurdo. Imagina só se eu tivesse falado para ela que o dinheiro era para mim ir para o show, ela ia ficar muito mais brava ainda. Ah, eu não acredito, é a música da Natasha King, eu não vou perder isso por nada. Ah, eu amo a Natasha King, ela é maravilhosa, um dia eu quero ser igual a ela. É por isso que eu quero muito conseguir o dinheiro para ir no show da Natasha King, imagina só se eu conhecê-la pessoalmente, vai ser um sonho. Ei, garota. Oi, moça, você também gosta do show da Natasha? As músicas dela são incríveis, não é mesmo? O que você está fazendo aqui? Sai da frente do estabelecimento, anda, você vai acabar espantando os clientes. Ah, moça, poxa vida, não estou fazendo nada, eu estava trabalhando, mas aí eu parei um pouquinho para ouvir a música da Natasha King. Hum, sei, sei, mas se você quiser ouvir a música dela, você vai ter que ficar ali, lá da rua, não na calçada do mercado. Ah, tudo bem. Moça, você quer comprar uma balinha? É que eu queria ir no show da Natasha King, e assim você vai estar me ajudando. Não, eu não quero comprar balinha nenhuma, lá dentro do mercado tem muito mais bala, muito mais barata que a sua, aliás. É lá que você compra para revender, né? Se você acha que eu vou gastar dinheiro comprando a sua bala... Tudo bem, moça, então eu vou continuar assistindo o show dela aqui na calçada. Eu já falei, garota, você não está entendendo o que eu estou falando? Você não vai ver nada daqui não, hein? Osai daqui! Ah, é? Eu vou ficar aqui sim, porque você não é dona do mercado. Hum? Então eu quero ver você assistir alguma coisa. Ah, não, moça, não faz isso, por favor. Por que você é tão malvada assim? Eu nunca fiz nada para você. Poxa vida, eu só queria assistir um pouco de televisão, mas tudo bem, eu vou voltar a trabalhar para conseguir dinheiro. Mais tarde. Oh, boa noite, Débora. Como vai a minha melhor funcionária? Ai, senhor Jerônimo, eu vou bem. Muito obrigada. O movimento hoje no mercado foi maravilhoso, como sempre. Ah, muito obrigado. Você também é muito atenciosa. Obrigada, eu sei disso. Eu faço o meu melhor, não é? Ah, está bem. Ah, Débora, se você quiser sair um pouquinho mais cedo hoje, você pode sair, tá bom, filha? Eu vou ter que fazer balanço, eu vou ter que acertar algumas coisinhas aqui. Descansa aqui amanhã, logo amanhã tem mais, né? Ah, muito obrigada, muito obrigada, senhor Jerônimo. Aproveitando que o senhor está aqui, que o senhor está super de bom humor, você poderia fazer o adiantamento para mim? Ah, sim, claro, claro, claro. Algum motivo especial? Está precisando de alguma coisa? Na verdade, é que eu queria ir no show da Natasha King, sabe? E falta apenas cinco robux para completar o dinheiro que eu tenho. Não, tudo bem, eu vou fazer o adiantamento. E quando que é esse show aí? Ah, é amanhã. Ah, é amanhã? Não, tudo bem. Então aqui, filha, pega aqui o dinheiro e amanhã você pode ficar de folga, então. Eu coloco o outro funcionário que estava de folga no seu lugar. E aí fica tudo certo. Ai, o senhor é o melhor patrão do mundo. Além de fazer o adiantamento, eu ainda ganhei folga para ir no show da Natasha King. Ah, imagina, imagina. Então vai lá, filha, pode ir lá. Até amanhã, tá bem? Até amanhã. Ah, não, amanhã eu recebo folga. Ah, é verdade, é verdade. Bom divertimento para você. Obrigada, obrigada. Ai, que alegria, que alegria. Ah, vamos lá. Deixa eu fazer o fechamento. Ah, pobrezinha, eu na idade dela também gostava de curtir esse tipo de música. Sete, oito, nove, dez. Nossa, eu consegui. Eu consegui juntar todo o dinheiro para o show da Natasha King. Eu estou muito feliz. É, na verdade, eu comi bem menos esse mês, mas eu estou muito feliz. Ah, senhor Emanuel, muito obrigada por me deixar dormir essa noite aqui no metrô. Não precisa agradecer, Vivi. Quando eu estiver de plantão, você pode dormir aqui no metrô sempre. Ai, não acredito. Essa menina sempre é no meu caminho. Ei, ei, o que você está fazendo aí, hein? Eu estou descansando. Por que o seu Emanuel falou que eu podia dormir aqui essa noite? Porque aqui dentro é muito mais seguro do que lá fora. Esse metrô já foi muito mais bem frequentado. Olha só, eu tenho dinheiro para ir no show da Natasha King. Olha, só para você saber, eu também consegui todo o dinheiro para ir para o show. Eu duvido. Olha só para mim, eu tenho dinheiro e você não. Não tem problema, eu também vou. Agora fica quieta que eu quero dormir. Mas que menininha mais abusada. Ai, que bom, chegou o meu metrô. Pelo menos eu não preciso ficar aqui sentindo esse seu cheiro. Ah, eu fico muito feliz que você já está indo embora. Ah, puxa vida, Vivi. Eu ouvi o que essa menina malvada estava falando para você. Não fica assim não, tá bom? Deus vai te abençoar. Você um dia vai mudar de vida. Tenho certeza. Ah, muito obrigada, seu Emanuel. Mas eu não me importo não. Eu sei disso. Eu já estou acostumada. Ah, tá bom. Fica aí, filhinha. Fica aí enquanto eu fico vigiando o seu sono, tá bom? Descansa. Ah, e se eu tivesse condições, eu adotaria essa menina. Ela é tão especial. Mas fazer o que, né? No dia seguinte... Não, nós já estamos a caminho, senhor Alexandre. Pode ficar tranquilo. Nós alugamos um hotel praticamente em cima do evento. Não, fica tranquilo. Eu estou até olhando aqui para o evento. É, tá bom, tá bom. Nós já estamos descendo. Fica tranquilo. Oh, meu Deus do céu. Dona Natasha? Desculpa, senhora Natasha. Vamos então? Vamos para o evento? Vamos sim, Marcelo. Eu só estava dando uma olhadinha aqui na foto da minha bebê. Ah, puxa vida. Eu já falei para a senhora. Não fica assim. A senhora vai acabar ficando deprimida e não vai dar 100% do seu potencial no show de hoje. Não se preocupa, Marcelo. Eu sempre olho a foto dela e eu sempre dei o meu melhor no show. Ah, tá certo. Então vamos lá. Coloque esse sorrisão lindo no seu rosto e arrebenta que você é a maior popstar da atualidade. Vamos lá? Tá certo. Vamos, vamos sim, Marcelo. Deixa eu só guardar o porta-retrato aqui da minha filha. Ah, tá certo. Olha, o teu segurança não pôde vir hoje e também o motorista não, mas... Ai, o que eu estou fazendo aqui? Eu falei para você que eu não precisava de motorista. A gente acabou ficando num hotel quase em frente ao evento. Oh, meu Deus, é tão grande esse hotel. Aqui, Marcelo. Então, pode deixar que eu dirijo a sua limusine hoje, tá bom? Não precisa. O evento não fica aqui do lado? Ai, senhora, mas será possível? E a senhora não aprende mesmo. A senhora não pode sair assim andando. É, peraí, peraí que eu vou pegar a limusine aqui. Ah, tá bom. Eu fico aguardando. Ai, meu Deus do céu, viu? Prontinho, cheguei. Vamos lá, vamos lá. Entre. Vem, a senhora, entre. Meu Deus, eu sou a Natasha Kim. Ai, Natasha Kim, eu sou muito sua fã. Ai, tá vendo só que eu estou te falando? Eu estou indo, eu estou indo. Menininha, menininha, depois ela te dá o autógrafo. Vem, vem, tá vira uma multidão. Eu sou muito sua fã, eu sou muito sua fã. Entra logo, senhora, entra logo. Eu prometo que depois do show eu vou sair ali na porta lateral e vou te dar o autógrafo, tá bom? É isso mesmo. Entra agora, senhora, por favor. Tá bom, tá bom. Hum, não acredito que essa menina veio mesmo pro show da Natasha Kim. Não é que ela falou que tinha dinheiro pra comprar ingresso e não é que ela comprou mesmo? Ah, moça, fica quieta. Do mesmo jeito que você conseguiu comprar o ingresso, eu também consegui. E eu tenho o direito de assistir o show. Vê se para de me incomodar. Que menina encherida. Vamos, o próximo. Deixa eu ver aqui o seu ticket, menina. Ah, tá aqui, tio, meu ticket. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Esse ticket aqui deve ser falsificado. Só pode uma coisa dessas. É, tá tudo certo com o seu ticket, mas você não vai poder entrar, não. Mas por que eu não vou poder entrar, tio? Eu economizei e eu consegui comprar. Por favor, é meu sonho. Infelizmente, eu não posso deixar você entrar. Isso aqui é um show de pessoas de alta sociedade, de alto nível. Olha só pra você, garota. Está toda suja, provavelmente sem tomar banho. Infelizmente, você não vai poder participar do show da Natasha King. Vamos, dê a meia volta e volte para o seu lugar. Ah, mas poxa vida, tio. Eu queria tanto ir nesse show. Isso não é justo. Eu falei pra você, sua fedida. Que era melhor você nem perder o seu tempo vindo. Ah, senhora, eu vou dar a volta porque está tendo um tumulto aqui. Não, 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 não. Dá uma paradinha aqui, rápido. Ah, tudo bem. Ande logo, menina. Você está atrapalhando a fila. Vai embora. É, vai embora. Você não está ouvindo ele, não. Você está atrapalhando sua fila. Anda logo, sai logo daí, menina. Eu não estou acreditando. Você está vendo o que eu estou vendo? Ah, eu estou vendo. Parece que eles estão barrando uma pessoa ali. Eu preciso ir até lá. Mas, senhora, a senhora perdeu o juízo. Não pode sair aqui, ainda mais aqui na frente do seu show. Ah, mas eu vou sair sim. Como é que pode estar destratando aquela menininha ainda mais no meu show? Eu não posso permitir isso. Ah, eu vou lá com a senhora, então. Eu posso saber o que está acontecendo aqui? Oh, o quê? Senhora? Mas o que a senhora está fazendo aqui? Sabe o que é? Essa menina está tentando adentrar dentro do show vestida dessa maneira. Estou aqui explicando que não pode. Oh, mas pelo que eu estou vendo, ela está com o ticket na mão. Por que você não quer deixar a menininha entrar? Meu Deus, eu não estou acreditando. É a Natasha King. O quê? Natasha King? Eu não estou acreditando. Não se preocupe, você vai assistir o meu show sim. Pobrezinha, pobrezinha. Por favor, rapaz, deixa ela entrar, vai. É um pedido da artista. Deixa a menininha entrar, por favor. Mas é claro que ele vai deixar ela entrar. Vamos, será que você não está ouvindo? Deixa a menina entrar. Olha, eu sinto muito. Você pode ser quem for. Você pode ser a Natasha King. Mas eu estou aqui seguindo ordens. Você está faltando com respeito com o artista, rapaz. Veja lá como você fala. Oh, faz o seguinte. Chama aí o dono do estabelecimento. Nós queremos conversar com ele. Não, tudo bem. Então, pode deixar. Eu vou chamar aqui no rádio o dono. Assim ele resolve. Porque eu estou apenas seguindo ordens. Ele falou que não é para deixar ninguém mal cheiroso, descalço, mal vestido no show do evento dele, não. Ah, tudo bem. Chama lá ele, por favor. Ah, Manuel. O que está acontecendo? A fila parou aí. Não está mais ninguém entrando. É que esse moço não quer me deixar entrar. Então, ele parou a fila. Ninguém está mais andando. É, exatamente, senhor. Essa menininha quer entrar vestida dessa maneira. E eu estou aqui para cumprir ordens, não é verdade? O senhor falou que eu não posso deixar ninguém entrar assim, desse jeito. Ah, mas isso é um absurdo. Eu sou artista. Eu vou cantar. E eu não permito que o meu show aconteça essas coisas. É isso mesmo. Senhor Aguinaldo, o senhor é o responsável. Por favor, coloque a menininha para entrar. Por favor. Por favor, eu quero muito assistir o show do Natasha. Olha só, as pessoas já estão entrando até sem pagar. Isso não está certo. Olha, é o seguinte. Realmente ele tem razão. Ele apagou para isso e você está certo. Rapaz, ela não vai poder entrar aqui, tá bom? Mas como é que é? É, mas se ela não vai poder entrar aqui, então também não vai ter mais show. Ah, não vai ter mais show? Como assim? Você tem um contrato, mocinha. Você vai ter que fazer o show sim. Não importa o contrato, não vai ter mais show. Mas senhora, a senhora vai ter que pagar uma multa milionária. Não me importa a multa. Será que você não percebe? Eu não permito uma coisa dessas. Essa menininha aqui provavelmente deve ter a idade que a minha filha teria hoje. Eu jamais permitiria que alguém fizesse isso com a minha filha. Mas Natasha, como assim não vai ter show? Ah, é isso mesmo. Não vai ter show. Vem, vem comigo. Vai menina. Vem, vem. Me acompanha. Vamos. E aí Marcelo, você vai continuar parado aí? Ah, me perdoe, mas quem manda é ela, né? É, tchauzinho. Mas como assim? Isso é um absurdo. Vocês são todos irresponsáveis. Irresponsável é o senhor. Fique você sabendo que eu nunca mais vou fazer um show nesses seus estabelecimentos, tá bom? Ah, meu Deus. E agora eu vou ter que devolver o dinheiro de todo mundo. Não, sabe o que o senhor faz? O senhor mesmo sobe no palco e o senhor canta. Tá bom? Tchauzinho. Puxa vida, senhora. A senhora foi muito engraçada agora. Isso é pra ele aprender. Meu Deus, eu não tô acreditando. Eu tô dentro do carro da Natasha King. Puxa, você deve ter se esforçado muito pra comprar esse bilhete pro show. Mas fica tranquila. Amanhã nós vamos ter um dia incrível.